E é uma banda, ela vai cantar? Vai, pelo menos umas, pelo menos uma ou duas, vai, pra mim e pra ele Vou a minhazinho danadinho, o DJ Anderson desligou, ficou melhor Vou a minhazinho danadinho, vou balançar, balançar, manoca, ninguém pode parar E vou uma vinhazinho danadinho, olha aquela moça ali dançando lá, olha E vou uma vinhazinho, balançando, avião, avião Avinhazinho, abinhazinho, 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 babinhazinho, abinhazinho Avinha, olhei 3, 2, 1 3, 2, 1 Uma parceira musical, vocalista, predicadora Pra fazer uma comigo aqui Vou parar o teclado Vamos combinar qual é a música que nós vamos tocar A minha banda é top